Tiago Leifert desmascara Piong em rede nacional ao vivo durante o BBB, que amanhã desse domingo tocou o Big Phone do BBB. Anunciado há alguns dias por Tiago Leifert, o telefone vermelho do programa deu a imunidade para a prior, que assim garantiu mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil, mesmo estando na mira constante de muitos dos integrantes do programa da Globo. Depois do arquiteto, quem chegou mais próximo de atender o Big Phone foi Piong, que pela segunda vez chegou em segundo lugar e não conseguiu alcançar o telefone. No início do programa, vale recordar, ele foi ultrapassado por Petrix e entrou em discussão uma grande polêmica sobre o ginasta ter ou não o empurrado. A história não ficou esclarecida e Petrix não recebeu nenhuma punição. No entanto, não aconteceu a prova do bate-volta e ele não pôde escapar do paredão quadruplo. Mas se Piong teria sido a suposta vítima outra vez, o fato é que agora ele foi o vilão, ou pelo menos tentou, e todo o Brasil assistiu em câmera lenta. É que Tiago Leifert fez questão de exibir a corrida dos broteiros para chegarem ao Big Phone várias vezes. No mesmo quarto, Piong e Prio seguiram portas diferentes e, mesmo de meias, o arquiteto conseguiu se sobressair. No vídeo em câmera lenta, foi possível ver o coreano tentando atrapalhar Prio com a mão, Babu, Lucas e Victor Hugo. Na noite, foi finalmente formado o paredão. Lucas foi indicado pelo líder Guilherme enquanto Babu e Victor Hugo foram os mais votados pela casa. Os dois disputaram a prova do bate-volta com Marcela, que havia sido indicada a Berlinda pela prova do líder. A loira conseguiu se salvar.